Música Enchei o meu tamborim no sereno, o mario da madrugada molhou E a flora com a santo, a turma está me esperando Tem meu tamborim na rua Sei que estou fazendo falta, no meio da batucada Só porque não vou ao samba, ai 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 está zangada Eu comprei-lhe uma baiana, tudo fiz por ela em fim E o malvado sereno molhou meu tamborim Música Sei que estou fazendo falta, no meio da batucada Só porque não vou ao samba, ai 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 está zangada Eu comprei-lhe uma baiana, tudo fiz por ela em fim E o malvado sereno molhou meu tamborim Enchei o meu tamborim no sereno, o mario da madrugada molhou E as horas vão passando, a turma está me esperando Sem meu tamborim na rua Deixei o meu tamborim no sereno, o mario da madrugada molhou E as horas vão passando, a turma está me esperando Sem meu tamborim no sereno, o mario da madrugada molhou Música Música Música